A coordenação e os professores das escolas que participam do projeto Câmara Merim se reuniram no dia 8 de outubro para definir as próximas atividades do projeto. Para falar um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar com o Sérgio Dutra, que é coordenador do Câmara Merim. Sérgio, o que ficou definido na reunião de hoje? Hoje nós tivemos algumas definições. Primeiro, nós fizemos uma avaliação do último encontro que aconteceu lá no Colégio dos Jesuítas e começamos a programar o próximo encontro, que é o quarto encontro de escolas, que vai acontecer no próximo dia 23 de outubro. Aí quando a gente vai ter a oportunidade de apresentar a campanha Eu, Jovem, Construindo o Futuro e também vai ser o momento para a gente apresentar para os estudantes a dinâmica de discussão das propostas que cada escola elaborou. O próximo encontro para poder discutir essas propostas vai acontecer no dia 30 de outubro, vai acontecer em uma escola, a gente está fechando ainda com as escolas participantes, qual delas pode ceder esse espaço para a gente. E nesse dia 30 eles vão ter a oportunidade de discutir as propostas que foram elaboradas em todas as 12 escolas e serão 24 propostas, 12 para cada subtema, porque são dois temas que também já foram escolhidos aqui hoje. Um tema é reintegração social como direito à cidadania e a saúde da pessoa em situação de rua. Então as propostas sobre esses dois temas vão ser discutidas lá no dia 30. Nessa discussão, no dia 30, eles vão ser divididos em dois grupos, cada grupo discutindo um desses subtemas e das 12 propostas em discussão em cada subtema, eles vão priorizar cinco para serem discutidas na plenária que acontece aqui no dia 6 de novembro, no plenário da Câmara Municipal, quando as 10 propostas em discussão, cinco de cada subtema, serão debatidas pelos estudantes e escolhidas aquelas seis que serão encaminhadas para a mesma diretora da Câmara Municipal, que por sua vez encaminhará para a Comissão de Participação Popular e dará o devido tratamento para essas propostas. As plenárias encerram as atividades, não é isso? Isso. No dia 6 de novembro é a última atividade que a gente tem da Câmara Mirim com a participação nesse processo de discussão. E nós temos ainda, no dia 23 de novembro, o encerramento da Câmara Mirim em 2018. Esse encerramento é uma cerimônia que vai acontecer aqui no plenário da Câmara, quando nós distribuiremos os certificados a todos os participantes, estudantes, monitores e escolas que participaram da Câmara Mirim em 2018. E aí sim, a gente encerra todas as atividades da Câmara Mirim em 2018 nessa cerimônia. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado. Vitor Ramos para a JFTV Câmara.